Olá, o repórter MP recebe no nosso bate-papo de hoje o psicólogo, o palestrante Roçandro Pingei, que é um fenômeno aí na falta em inteligência emocional. O Roçandro estaria em Cuiabá para um paleto sobre perdão e libertação, mas não pôde vir aí por motivos de saúde, e por isso estamos aqui online. É um prazer te receber aqui no repórter MP. É um prazer todo meu, com certeza, Márcia. E que bom que tem esses recursos que a gente aprendeu com a pandemia, que mesmo não podendo estar presencialmente, eu consegui fazer a palestra virtualmente. Estou com você agora também virtualmente para esse público do Mato Grosso, de Cuiabá, que eu amo tanto. É, vamos aproveitar esse recurso, né? A sua palestra hoje estaria tratando aqui sobre a questão do perdão, né? E o auto-perdão como forma de libertação. E aí, nosso questionamento, né? Qual que é a importância de se perdoar e perdoar o outro? Isso pode ser de várias formas. De várias formas, Márcia. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o auto-perdão, ele é fundamental porque é uma experiência que eu construo dentro de mim, de olhar para mim como um ser humano limitado, com sombras, alguns recursos que eu não possuo, sou, me aceitar como sou, o que não representa um convite à paralisia e não avançar. Existe um psicólogo americano chamado Carl Rogers, que ele diz o seguinte sobre o paradoxo da auto-aceitação, que é um caminho para o auto-perdão. Somente o indivíduo que se aceita consegue mudar. E por quê? Porque quando eu deixo de me acusar, de me menosprezar, de me sentir menor, de lutar contra a mim, toda essa energia de auto-acusação volta para que eu possa mudar e me tornar a pessoa que eu desejo. Então, assim, me perdoando, que eu repito, não é um convite para não se aprimorar, mas é olhar para mim como sou, me perdoar para que eu possa ser melhor, vai me dar um aprendizado fundamental. Ora, se eu posso me perdoar, apesar dos meus limites, por que eu não posso fazer o mesmo com as pessoas que me cercam? Minha esposa, meu esposo, filho, pessoas que trabalham comigo, enfim. As pessoas, em sua imperfeição, elas cobram de mim um perdão que eu também, na minha imperfeição, tenho que me dar. Uma vez que eu me dou, eu construo essa habilidade de entregar o mesmo para a humanidade. Primeiro é indivíduo ficar quais são as pessoas mais críticas com as quais eu me relaciono, para, a partir desse panorama dessas pessoas, me perguntar que dor elas me provocaram ou que eu as provoquei e como é que eu posso imaginar ações, formas para diminuir tudo isso. Perdão não é um desejo, perdão não é um conceito. Todos nós sabemos que perdoar é bom. Perdão é muito mais do que isso. Perdão é uma vivência prática. E eu sempre digo que o primeiro perdão que a gente tem que dar é a nós mesmos, que é o perdão por ainda não ter conseguido perdoar, porque nós sabemos o quão bom é perdoar. Mas ainda não é fácil, porque o perdão é um processo. Talvez eu dizendo para vocês o que não é perdoar fique mais fácil. Por exemplo, perdoar não é concordar com o que a outra pessoa fez. Quando eu perdoo alguém, eu não estou dizendo que você estava certo com o que você fez o que você fez comigo. Perdoar não é esperar que a pessoa reconheça que fez alguma coisa com a gente, porque tem gente que vai morrer egoísta e nunca vai reconhecer que nos machucou. Perdoar nem sempre é parar de sentir dor, porque talvez o que a pessoa provocou ainda reverbera, ainda repercuta na nossa vida. Mas é se libertar dessa pessoa, do tipo, já basta o mal que você me fez no momento que você me fez, continuar com a água de você vai fazer com que esse mal estar permaneça em mim. E eu não quero mais isso. Então, perdão é um passo para se libertar de uma dor que aconteceu, ou até mesmo uma relação que é difícil, e que você perdoa constantemente, se tornando uma pessoa mais resiliente, mais blindada para a forma tóxica como essa pessoa que vive com você, e da qual você ainda não pode se deixar de se relacionar, torna a sua vida mais difícil. E hoje, a cobrança da perfeição, ela pesa nessa mágoa ou dessa decepção do moço mesmo? Pesa demais. Essa cobrança por perfeição, ainda mais nas redes sociais, porque nas redes sociais parece aquela música da Xuxa, Márcia. Todo mundo tá feliz, menos você. Todo mundo tá em Dubai, todo mundo foi ver o Mickey na Disney, todo mundo tá comendo uma comida incrível no final de semana, só você tá comendo o que sobrou do almoço. E isso vai fazendo com que você olhe pra vida dos outros como se fosse perfeito e a sua como se fosse uma desgraça, e começa a se acusar, se sentindo incapaz, se menosprezando. Parte do perdão é também entender o mundo real como ele é, né? Tem muita coisa que é ditada, tem muita coisa que é fake no mundo das redes sociais, que gera uma cobrança excessiva sobre nós. Mas, nessa pauta que nós estamos falando aqui sobre o perdão, né? Hoje, a sociedade, ela tá, digamos, mais voltada ao perdão ou ela está mais magoada? Qual que é a abertura que a gente tá tendo? A gente tá num momento de profunda divisão. De radicalização política, de radicalização política de um modo geral no mundo, o que gera uma tendência maior de tensionamento nas relações. As pessoas deixaram de conversar com amigos, irmãos ou cunhados e tias por causa de um jogo político em que essas pessoas que você cultua, elas nem sequer supõem que você existe. O que mostra uma imaturidade quando eu brigo com pessoas importantes em nome de pessoas que nem sabem que eu existo. Mas é temporário. A maior parte das pessoas, no fundo, desejam amor, desejam perdão, desejam convivência, desejam pertencimento. Esse ciclo de tensionamento político, ele é histórico, ele acontece a cada 70, 90 anos. Depois, as pessoas cansam de odiar e voltam a comer pizza com os parentes, mesmo discordando politicamente dele. O que, hoje em dia, parece que é impossível, né? Basta discordar que você já ganha inimigo. Mas a gente também tem uma tendência à exaustão desse processo de ressentimento de ódio e que venha logo para que a gente possa reconfigurar os relacionamentos e voltar a ter uma vida mais pacificada em que o perdão seja a tônica das nossas relações. Os casos de depressão têm aumentado bastante. A questão do alto perdão, tem uma ferramenta para libertar da depressão? Com certeza, é uma das ferramentas, e sim, afinal de contas, parte do processo depressivo também tem a ver com grandes processos autoacusatórios, de auto-menosprezo ou de sentimento e não merecimento do amor. Inclusive o amor que você deveria ter por você mesma e por você mesmo. Com o alto perdão, essa dor, se ela sai da equação, o que facilita todo o processo de tratamento de vislumbre à saída de um quadro depressivo. Quais seriam os pilares do alto perdão? O que acontece é radical, os principais. Entender que o passado foi o que foi possível ser dado. Nossos pais deram o melhor que podiam. E mesmo em relações em que nem foi isso, foi realmente abuso, foi o que foi que aconteceu. Ficar lutando contra isso, indefinidamente, só prolonga essa dor. Essa aceitação radical do passado, como foi possível, libera a energia para que agora eu simplesmente me desconeque dessas pessoas e dessas mágoas. Não que eu vá esquecer. Não é esquecer o que aconteceu. É tirar o peso emocional daquilo que aconteceu, deixando naquele tempo. Para que agora eu possa usufruir de um presente pleno. Senão, eu vou permitir que o passado, que foi doloroso, continue inviabilizando o meu presente e destruindo o meu futuro. Dando à pessoa que magoou um poder não só do ontem. Porque, entenda, o perdão, ele não só te liberta do ontem. Ele te liberta para um hoje mais realizado e para um futuro melhor e possível. Sim. Aproveitando nossa entrevista, gostando. Tem temas bastante delicados, pontos bastante delicados nessa questão do perdão. Como conseguir perdoar esses casos mais graves. Como, por exemplo, digamos, o estupro, o homicídio. É possível? E como a pessoa consegue chegar ao perdão? Eu falo do caso de uma mulher que seja sufrida, de uma mãe que perca o assassinato. Claro. Esse tipo de dor, ele exige que a gente tenha uma profunda compaixão da vítima e entenda que o tempo dela de perdoar é muito único. Cada um de nós tem um tempo de perdoar muito único. Especialmente em dores tão violentas como essas, de abuso, de estupro, de assassinato. Chega um momento em que o indivíduo percebe que o ódio que ele sente por aquele que o abusou ou que matou alguém que ama, está sendo uma segunda morte ou um segundo estupro. É como se em algum momento a pessoa percebesse que continuar odiando aquela pessoa faz com que ela continue te violentando ou assassinando, não agora aquela pessoa que tirou de você, mas a você, tirando você da vida, já que você fica preso num ressentimento profundo e incapaz de viver. Então, voltando ao que eu disse, perdoar não significa em nenhum momento concordar com o que essa pessoa fez, não significa em nenhum momento menosprezar a dor que você teve, mas significa deixar que essa dor fique aonde ela aconteceu para que você possa seguir. De algum modo, a maior homenagem, por exemplo, no caso de um assassinato que nós poderíamos fazer a alguém que nós amamos e que não está mais aqui conosco é viver intensamente a vida que essa pessoa não pôde viver por causa de alguém que a matou. E de outro modo, pensar que esse corpo estuprado, ele não representa o mesmo corpo que até as células, depois de um ano, não são as mesmas. Mas se a alma está dilacerada, em algum momento ela precisa, por você, ser cicatrizada em perdão, não pelo outro, para que você se liberte de uma violência que foi provocada. Mas só faça isso quando você sentir que consegue e que pode. Nunca faça isso para agradar as pessoas, nem porque dizem que é legal. Tem que fazer sentido para a sua alma e você tem que estar no seu tempo certo para conseguir perdoar. É um processo de cura, digamos assim, de cura e de evolução ao amadurecimento. Sim. E é um processo único, pessoal, intransferível. Ninguém perdoa por mim e eu só perdono o tempo que eu posso. Muitas vezes a gente fica se acusando porque precisa assim Poxa, eu sei como é bom perdoar, eu já perdoei em algumas circunstâncias. Foi tão libertador para mim, porque eu não consigo agora. Porque cada dor requer um processo e um circuito único de perdão. Quero aproveitar aqui a sua entrevista, antes da gente finalizar, pedir para você deixar aqui, digamos, uma tarefa de casa para que a gente possa exercitar. Vamos imaginar, então, o que aconteceria hoje na sua vida se você perdoasse. Quais benefícios você teria? Anota tudo isso. E numa outra quadratura do caderno, anota assim O que eu tenho perdido até hoje por não perdoar. Fica olhando para essas duas quadraturas. O que você perde por não perdoar e o que você ganharia se você hoje perdoasse. Como seria a sua vida hoje se um ressentimento. Para que isso fortaleça em você uma convicção do tanto que você perde por não perdoar e o tanto que você pode conseguir conquistar ao perdoar. Para fortalecer as suas convicções e a sua força de finalmente concretizar o perdão na sua vida. Tá certo. Fosandro, eu quero agradecer a sua entrevista ao repórter MT e deixar o espaço aberto para as suas considerações finais. Mas eu que agradeço. É sempre importante a gente abrir espaço na grande mídia para falar de um tema tão importante como o perdão. Especialmente em uma sociedade em que a gente só olha para o caos e o que não acontece de bom. Há no coração humano um anseio profundo por reconectar-se, por perdoar. Sobretudo porque o perdão beneficia a nossa própria existência. Por você, para você que está me assistindo, busque fazer isso. E se você quiser mais conteúdo sobre o tema, me busque lá nas redes sociais. O Sandro Klinger no YouTube tem muito conteúdo sobre o perdão que pode ajudar você nessa jornada tão libertadora. Tá certo, Fosandro. Fosandro, eu agradeço a entrevista e a gente continua acompanhando o seu trabalho e as suas dicas preciosas. A gente pode ir fazer outras entrevistas dessas mais vezes. Tá bom. Um grande abraço, Márcia. Obrigado. Tchau, obrigada.